Agora preste atenção nessa reportagem, um detento teria recebido uma licença de sete dias para visitar a família. Muito bem, muito bem. Ele saiu do presídio na noite de ontem, só que segundo a polícia, ao invés de ir para casa, o detento teria passado a noite consumindo droga, consumindo droga. Descontrolado, ele invadiu a vila militar do sétimo beck. Resultado, horas depois já estava novamente atrás das grades. A Lenilda Cavalcante tem detalhes, você vai ver agora. Imagens. Exatamente isso, Edvaldo Souza, parece inacreditável, mas é a pura verdade. A prova está materializada aqui nesta sala. Policiais militares, um detento que pegou uma licença de sete dias e saiu do presídio por volta das 21 horas de ontem, foi preso por volta das 7 horas da manhã de hoje. Praticamente o cidadão ficou aí poucas horas, na verdade, em liberdade. Condenado a 18 anos por crime de homicídio, Aldifrã da Costa Barros, de 33 anos, cumpriu sete anos de prisão. E ontem ele conseguiu uma licença especial para passar sete dias em liberdade ou resolver problemas particulares. Mas, aí vem a história. Que problemas particulares eram esses? Já que o Aldifrã, com poucas horas que estava em liberdade, ele conseguiu consumir bebida alcoólica, cocaína, e na manhã de hoje invadiu a residência de um militar do Exército Brasileiro. Sargento, ele chegou mesmo a invadir a residência do militar? Segundo informação do sargento do Exército, que se encontra aqui na frente registrando a ocorrência, ele pulou o muro do quartel e estava dentro, no interior, assim, eu acredito que numa área de uma residência, batendo na porta. Quando as pessoas que estavam no interior da residência ainda dormindo, acordaram, acho que pelo barulho dele bater, e quando viram que tinha alguém lá, fechou a porta novamente e gritou. Aí foi quando o pessoal da guarda correr, deteram ele. Ou seja, ele estava dentro de uma área militar, que ali é uma vila militar? Ele estava dentro, na área militar do quartel do 7º BEC. Vou conversar aqui com o áudio. Por que você entrou nessa residência, que desespero foi esse? E como é que você conseguiu uma licença de 7 dias? Você ia fazer o que nesses 7 dias? Eu digo para os meus pais, eu não rolo, mas não deu tempo, finalmente não deu tempo. Tem que fazer tudo de novo. A hora que eu lhe falo, eu ia correndo para me escapar, alguém ia dar de me matar. Eu pulei o muro do 7º BEC. Não precisa admitir não, senhora. Eu pulei o motivo de sobrevivência. E essa pessoa que queria te matar, você conhece? Eu não sei dizer quem era, senhora. Mas ela estava armada, alguma coisa assim? Eu não sei, eu não tô doido. Agora, Aldifran, você está sob o efeito de bebida alcoólica e cocaína. Eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava tranquilo. Está tranquilo agora? Eu já estou tranquilo. Mas ainda há pouco, você estava na janela aqui, desesperado, achando que tinha alguém aqui querendo te matar ainda. Na realidade, nesse momento que a gente vive, a gente tem que desconfiar de tudo, né? Se eu falei para a senhora o que eu falei, essa pessoa está mentindo, né? Mas eu posso usar droga, mas eu sei o que acontece, é a realidade da minha vida. Isso não é mentira, não. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto